Oi gente, olha o que eu tenho pra vocês aqui, tá? Cabelinho, aquele cabelinho ruivo, ela decidiu trocar de cor Ela vai colocar um marrom, tá gente? Porque o ruivo é igual o loiro, se não tiver manutenção, ele desbota Tá ruivo ainda? Tá Tá mais escuro do que isso que tá mostrando no telefone, na imagem O que a gente vai fazer aqui? A gente vai descolorir essa raiz, tá? Dar uma descolorida na raiz, pra igualar toda a cor desse cabelo Pra colocar um marrom, olha, eu fiz o teste, tá? Dá pra botar diretamente no cabelo dessa cor mesmo Um cabelo com ruivo desbotado, dá pra fazer o marrom direto Só que a raiz vai dar muita diferença, ó Vai dar muita diferença de raiz Então o que a gente vai fazer? Vai dar uma descolorida nessa raiz E vai voltar e aplicar a coloração direto, tá? É o que a gente vai fazer O cabelo dela vai abrir rapidinho, porque o cabelo dela, se vocês prestaram atenção Não é um cabelo escuro, não é preto o cabelo dela E a gente vai voltar já já Mostrar pra vocês como é que vai ficar no próximo passo Gente, aqui, ó Só a raiz, tá? Não tem necessidade de fazer aqui Eu descolorei só Tô descolorindo só a raiz dela Pra igualar a cor, tá? Usei a amêndia, tá? E peróxido de 30 da Beauty Colo Que eu sempre uso A mesma composição da outra vez A mesma quantidade, tá? Sempre pesar, tá? Pedida 2x1 Uma quantidade de 30ml de descolorante pra 60ml de oxidante Tá? Essa é 2x1 E aqui, ó Já tá chegando na cor que eu quero Já tá igualando, ó Ó Tá igualando a cor Então, igualando essa cor aqui Eu vou lavar Dar uma tratada E fazer o pigmentação, tá bom? É assim, é pelas partes que eu faço E aí, gente? Já descolori, ó A raiz, igualei a cor Tá? Lógico que tem algumas partezinhas que fica Um pouquinho mais escuras Mas não tem problema Tá? Ó Igualei a cor Agora eu vou aplicar Diretamente A coloração marrom Tá? Eu vou aplicar nesse cabelo aqui Essa é a coloração, tá? 6, 7, 3 Tá bom? É a coloração que eu vou colocar aqui Vai ficar show de bola Show de bola É, como vocês sabem O cabelo é cacheado Eu não vou escovar esse cabelo Porque vocês sabem Que ela não gosta De escovar o cabelo E sem falar que Se você escovar hoje Acaba desmanchando os cachinhos dela Tá bom, gente? Então, é isso Vou aplicar a coloração Já mostro pra vocês Oi, pessoal Voltei com o cabelinho pra vocês Tá? Finalizado, ó Com marronzinho canela Ó Cabelo cacheado Como eu falei pra vocês Tem que saber finalizar o cabelo cacheado Se não souber Finalizar o cabelo Fica totalmente destruturado Eu não faço destruturação Desses cachos Porque ele já passou Pela descoloração Pela destruturação E, ó Olha isso, pessoal Olha esses cachos Ó a cor Que linda Marronzinho canela Ó Aproveitei O cobre que estava nele Coloquei Um 673 Da amende Tá? Com a emulsão dele próprio Que é uma emulsão mais leve Ó Tá vendo, pessoal? Finalização do cabelo encaixeado Tem que saber finalizar Se não souber Você destrutura todo o cachinho Mas tá aqui, ó Ó A ondulação tá aqui, ó Tá vendo? Olha isso Tem que saber finalizar Esses cachos Se você não souber Finalizar os cachos Como eu falei pra vocês Que o cabelo tem que ter Ondulação Tem que ter estrutura Pro cacho Vocês fazem uma Uma finalização Perfeita Do jeito que eu sempre Posto aqui As fotinhos pra vocês Ó Espero que vocês gostem Vou botar na descrição O que eu fiz nesse cabelinho Tudo que eu usei Tá? Eu usei a amende O pó da amende Eu usei o peróxido de 30 Pra fazer a raiz dele Da Beauty Color E usei A coloração 673 Da amende Tá? Foi o que eu usei Nesse cabelinho Aproveitando O acobreado Que já tinha nele Já Ó Essa é a finalização Balançadinha Vai Bota pra trás a cabeça Pronto Tá? Tá? Tá?